E aí gurizada, fazendo uma atualização então aqui da Suprema, que ela foi para pintura, já voltou, só que antes de eu entregar ela eu desmontei tudo que eu podia, então aqui deixei todas as peças organizadas, dá para dizer, para depois quando eu for montar eu poder limpar tudo direitinho, ter tudo organizado, ver o que falta, o que eu preciso trocar ou não, então aqui acabamentos, porta-malas, frisos, aqui tem forro do teto, eu vivia com essa moldurinha aqui me enchendo o saco, a lanterna aqui do teto, o traseiro, ela ficava caindo, porque aqui está quebradinho, eu consegui essa moldura nova, original, e pretendo colocar aqui depois quando trocar também todo esse forro aqui, acho que eu vou tentar fazer em casa aqui, comprar o tecido e fazer essa recuperação desse forro aqui, que já está bem surrado, aqui são anos e anos usando o carro, como carro de família mesmo, a gente até tem uma marca de pneu de bicicleta ali, que a gente carregava tudo dentro do carro para sair, para passear, enfim, então já sofreu bastante aqui, aí agora que está tudo desmontado, vou aproveitar para refazer esse forro aqui, vou ver certinho como faz, e fazer um videozinho também depois, demonstrando tudo, os forros de porta também, vou ter que recuperar aqueles grampos, dá para ver que um, dois, desses suportes de grampo que vão aqui, seria a fêmea dos grampos, eles ficam assim, eu consegui outros, de outros forros, né, consegui essas pecinhas, que é o mais difícil na verdade, aí depois tem que limpar isso aqui, tirar esse resto de cola, para colar a base do grampo, para ir eliminando os barulhos internos, que tinha bastante, o que mais tinha no carro era barulho interno, todos os forros estão assim, a maioria estava preso só com os parafusos de fixação mesmo, há uma do para-choque, pretendo trocar também, com o para-choque novo que não está aqui, depois vou mostrar para vocês, e aqui é isso, desmontei todo o interior do carro, a caixa de ar está toda desmontada, até estou fazendo a limpeza do evaporador, depois vou levar para testar, tem um compressor que eu comprei também, que precisa trocar reparo, fazer tudo certinho, para depois montar tudo no carro, antes de montar todo o interior, então a prioridade, depois de eu fazer o polimento, é o ar, na verdade eu vou fazer primeiro o isolamento termoacústico do carro, para depois partir para o ar-condicionado, a forração dela estava bem ruim também, a forração, aquela mais de baixa, então eu comprei uns outros forros usados, que estão em bem melhor estado que os meus, aí eu vou limpar com extratora, dar um belo de um talento, vamos ver como é que vai ficar, esse tapete aqui, também tem que achar alguém que tenha um tecido, nessa mesma textura, e cor, para colocar aqui, esse aqui é o do motorista, é só o que está incompleto, digamos assim, os bancos, a ideia é só fazer, os traseiros pelo menos, é só fazer uma boa de uma higienização, passar a extratora neles, e não tem muito o que fazer neles, é só a limpeza mesmo, a espuma deles ainda é bem firme, está bem boa, mas os janteiros, no caso esse aqui, é o do carona, meu, original do carro, já está com a espuma, até a espuma desse aqui não está ruim, nem no encosto, nem no assento, mas aqui esse tecido tem essa marquinha aqui, que eu não lembro como é que aconteceu, mas comeu o tecido, e eu consegui esse outro par de banco dianteiro, que eu vou, de um eu vou utilizar tecido, de outro eu vou utilizar a espuma, enfim, dos meus dois bancos, com esses dois bancos eu pretendo fazer um jogo que fique legal, esse banco tinha jogo de, tinha um couro, que nem esse aqui, aí eu arranquei o couro, e para minha sorte o banco estava, claro, está imundo, mas em estado excelente, aí no interior é isso aí, fazer a limpeza de todas as peças, recuperação do que precisa ser recuperado, e depois montar tudo certinho, isso aí, valeu!